Raquel, conta pra gente como é que você se relaciona com o nosso tema de hoje, que é a educação das mulheres para uma sociedade mais igual em relação a gênero. Olha, eu não sabia, mas eu comecei essa relação no dia que eu nasci, né? Mas eu não me dei conta. Durante muito tempo, eu achava que ser mulher não era algo que me impedisse de nada. Eu achava que eu poderia tudo, desde que eu trabalhasse, fosse independente. O mundo estava pra mim e eu não teria nenhuma barreira com relação a isso. Mas, depois de casada, eu encontrei um grupo que discutia questões sobre parto. Eu estava querendo engravidar e aí fui pesquisar na internet, que era muito antiga ainda, era o tempo do Geocities, Cadê? Lembra? Então, era dessa época, em 2001. E eu encontrei um site que existe até hoje, chamado amigasdoparto.com.br. E esse site me mostrou que ter bebês no Brasil é muito difícil, porque não existia esse nome na ocasião. Mas existe a violência obstétrica, existem as cesarianas desnecessárias, existe um monte de coisas. Esse site discutia isso há 21 anos atrás. Quando eu encontrei aquilo, eu falei, uau, é isso. E eu me engajei nessa questão, que é própria de quem é mulher. Só quem é do sexo feminino vive essa realidade. E aquilo foi fazendo absolutamente sentido pra mim, quando eu olhava a minha história, quando eu olhava das outras pessoas. Eu não tinha engravidado ainda, era 2001. Eu fui engravidar em 2005, meu primeiro filho nasceu em 2006. Mas, desde então, eu estou no movimento do parto. E, a partir dali, eu fui apresentada a todo o resto do feminismo e a todo o resto das situações que as mulheres vivem por serem mulheres. Eu tive sorte. Uma família onde eu nunca vivi violência sexual. Minha mãe me protegeu demais. Desconfio, ela é falecida aqui. Talvez ela tivesse uma experiência própria de preocupação pra que eu não passasse por aquilo. E eu tava muito no início da carreira, então eu não sentia um teto de vidro me segurando pra não crescer profissionalmente. Eu achava que o mundo era meu. Mas, a partir dali, eu fui vendo de que não. Nascer do sexo feminino te dá uma série de dificuldades próprias que não são da nossa natureza, mas que são das condições sociais, como, por exemplo, quando a gente engravida, a questão de criar, muitas vezes, um filho sozinha, ou de não ter mais ascensão profissional, hoje até perdeu o emprego, a violência patrimonial, a dependência econômica que muitas mulheres têm dos seus companheiros, até porque a carreira fica parada e ela não se desenvolve. Enfim, há 21 anos eu tô aí nesse caminho. Fundei uma ONG, a Associação Artemis. E na Artemis também foram chegando mais casos. A Artemis nasce pra erradicar, uma pretensão de erradicar a violência obstétrica, era o nosso grande objetivo ambicioso. mas a gente foi tendo contato com muitos outros tipos de violência e eu pude ver de perto e cada vez mais como são diversas as formas que as mulheres são impedidas de alcançar todo o seu potencial.